Essa mulher teve uma criança e o que foi esquecido dentro de seu útero é chocante. Confira! Você gosta de saber sobre os assuntos de novelas e notícias da atualidade? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notícias assim que forem postadas. E também deixe seu like para nos ajudar. Iulia Celina ficou muito feliz quando soube que estava grávida de sua segunda criança, que iria se chamar Dima. Ela gostaria de ter sua filha por parto normal, mas como a menina estava em uma posição complicada, ela teve que passar por uma cesariana. Já que era para o bem de sua filha, ela acabou aceitando, mas mal sabia que mais tarde ela quase perderia sua vida. Nove meses depois, a menina veio ao mundo muito saudável, mas infelizmente, logo após o parto, a mãe estava se sentindo muito mal. Sua barriga inchava muito, ela sentia uma dor tremenda e mal podia se sentar. A mãe já não estava aguentando mais as dores e foi atrás dos médicos, os quais os pais lhe falaram que era algo muito normal por conta da operação. Ela lutou quase durante um mês para que os médicos lhe ajudassem, até que finalmente conseguiu ser atendida. Levada às pressas para uma mesa de cirurgia, ela teve dois quilos e meio de pus retirados de dentro dela. E o mais assustador de tudo é que foi encontrado dentro de sua barriga um avental cirúrgico que foi fechado dentro dela quando teve que passar pelo parto de sua filha. Todos ficaram chocados com aquela situação e Yulia, por mais que gostaria de perdoar os profissionais que fizeram aquilo com ela, não conseguiu, pensando que ela poderia ter perdido sua vida e deixado seus filhos para trás. Com a ajuda de advogados, Yulia processou o hospital onde tudo aconteceu, para que eles fiquem mais atentos e não repitam nunca mais a situação com outras pessoas. Felizmente, a mulher e os filhos estão muito bem agora e nada de mais grave aconteceu a ela. E aí, o que você achou desta notícia? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!